A mais crítica é a falta de estrutura para os policiais trabalharem. Diga-se de passagem que é o estado que menos tem policial federal no Brasil hoje. Dada a sua dimensão de 700 quilômetros, nós temos três delegacias, mais dois postos. Costa Marques e Pimenta Bueno. Além dessa demanda, nós trabalhamos com vários órgãos no Brasil, no caso do IBAMA, o problema do meio ambiente, o problema da exploração mineral, ilegal, o problema indígena, o problema do estrangeiro, o problema dos plantões, a sobrecarga. E o problema também, esse é o principal, que é uma lei orgânica, de uma reestruturação das atribuições dos cargos e salários da Polícia Federal. Peritos oficiais, ou seja, a única prova que não poderia ser questionada no judiciário, apenas três categorias. Médico legista, odonto legista e perito criminal. Então, esses três, hoje tem uma lei que diz que eles são peritos oficiais. Todas as outras perícias não são consideradas peritos oficiais, inclusive a impressão digital, onde nós somos especialistas, onde você coloca no local do crime um estuprador, um assaltante. Essa pessoa, essa prova que a gente produz, ela seria questionada, porque nós não fazemos parte desse rol de peritos oficiais. Então, em 2009, o projeto de lei do Senado, promovido pela, então, senadora Ideni Salvat, do PT, movimentou a máquina legislativa para que nós fôssemos incorporados como peritos oficiais. Não estamos mudando de um cargo para o outro, porque isso é inconstitucional. O que nós estávamos fazendo é apenas um reconhecimento do nosso trabalho para os peritos oficiais, para que essa prova não fosse questionada lá no judiciário. Durante quatro anos, transitou o projeto. Na semana passada, a presidente Dilma vetou o projeto integralmente. Em outras palavras, a partir de então, qualquer pessoa que for identificada e presa com base nas impressões digitais pode ser questionada. Ninguém sabe.